Fala galera, bem-vindos ao AutoTube Brasil, eu sou o Gabriel Lima e hoje esse vídeo vai ter vários cenários. E por quê? Estou com a Peugeot Partner Rapid para fazer um review? Não, aí é que você se engana. Se liga aí. Estou de mudança. E como estou com uma Partner Rapid, já até passei no mercado aqui. Estou levando a minha cadeira, minha bicicleta e olha a quantidade de coisas que ainda cabem na Partner Rapid. Logo mais vocês vão ver que isso aqui vai estar forrado de caixa. Então, bora para a mudança. Bom, cheguei aqui em casa e agora vou mostrar para vocês o que mais eu coloquei. Eu estou olhando aqui e aqui, né? O que mais eu coloquei dentro da Partner Rapid. Está aqui, né? Olha lá. Coloquei mais capacetes, meu gimbal, tênis e a bike e a cadeira já estavam ali, né? Então, primeira leva está aí. E aí, qual que é um pouco da pira aí agora dessas viagens, dessas mudanças que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando a Partner Rapid porque muita gente que vai adquirir esse carro não vai rodar na estrada como eu rodei algumas vezes agora, quando ela fez 14 com 1 litro. Qual foi a minha ideia? Eu trazer essas mudanças da minha casa para outra casa em partes, para a gente rodar só dentro da cidade, que é o que muitas pessoas que vão adquirir esse carro vão fazer. Então, bora aí ver quanto que está a autonomia da Partner Rapid na primeira leva aí, dá mais ou menos uns 15 km. Então, no final deste percurso todo, vamos ter rodado aí uns 60 km de dentro da cidade. E aí, vamos ver qual que vai ser o consumo final aí. Vamos ver como que está agora o consumo da Partner Rapid. Então, olha lá. Nós temos 13.2. Já diminuiu aí, 0.8 da autonomia que estava de estrada. E vamos ver como vai ficar até o final desse vídeo. Como que vai ser a autonomia. Lembrando que o carro está com 5.500 km e nós já rodamos aí um quarto do tanque. Vamos ver até onde vai. E eu vou continuar mostrando para vocês a quantidade de coisas que cabem na Partner Rapid. E agora, na segunda viagem, como eu falei para vocês, olha a quantidade de caixa que tem aqui. Lembrando que aqui, se vocês terem uma noção, cabe bastante coisa ainda. Vou colocar dois andares de caixa, mas como são algumas coisas meio específicas, deixamos só com o andar. E essa é a segunda leva. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí o consumo. Então, ó. Carro já ligado. Fazendo a viagem aqui. 12.8. Eu fiz mais ou menos quanto dá. Dá 10 ida e 10 voltas, tá? Então, já temos um quilômetro a menos de média rodando na cidade. Creio eu que nós vamos ficar na faixa de uns 10, 11, tá? Agora, diz aí. 10, 11, gasolina para um carro cargo? Acho que tá bom, hein? A Partner Rapid Peugeot. O carro furgão, vocês viram aí, a gente já fez muitas mudanças. Esse estalo aí, são as travas acionando. Uma das coisas que eu já quero chegar mostrando, tá? Opa! Olha o alarme aí. Uma das coisas que eu já quero chegar mostrando. Isso aqui, ó. Parei no semáforo. Ó, tirei o pé. Vocês viram que ele tem, ó, ó. Tirei o pé do freio. Vamos de novo, ó. Tô freado. Tirei o pé do freio. Ele demora um pouco pra descer, tá? Esse sistema é muito legal, tá? Creio eu ter sido pensado em uma questão de carga, quando o carro tá bem pesado e etc, pra você poder sair primeiro, tá? Antes de qualquer acontecimento aí. Cara, é um carro muito versátil. Vocês viram nos takes anteriores que nós fizemos a mudança com este carro. É... Boa parte dela, inclusive. Nós levamos muita coisa. Nós levamos cadeira de escritório, que é aquelas cadeiras gamers grandes. Levamos bicicleta, levamos caixas. Cara, cabe muita coisa nesse carro. Eu sou muito suspeito porque eu gosto de alguns carros estranhos. É... E quando eu digo estranhos, são estranhos para utilização no dia-a-dia. É... Usar um carro desse pro dia-a-dia talvez seja meio diferente. Talvez seja a resposta. É... Tal como a galera que compra... Doblou... A galera que compra até mesmo carros utilitários, como Saveiro, Estrada... Esses carros que são feitos pra uma coisa, mas caiu num gosto popular aí. É... Esse aqui eu acho que se enquadra também. É um pouco diferente, tá? É... Esse... Meu Deus, senhora! Esse gosto... Ele saiu... É... Pelo menos pra mim, tá? Desse tipo de carro... De um carro que tinha muito antigamente, há uns 10 ou 15 anos atrás, talvez... Que chama Volkswagen Van. Ele... Fora ele é conhecido com o Caddy também. Aqui no canal, nós temos o vídeo com uma. Uma vermelha, lá da Drag Customs. Cara... Quando eu vi aquilo, eu falei, pô... Tá aí uma coisa que eu pensava que não era possível e fizeram. Então, toda vez que eu vejo uma Fiorino, uma Partner, eu sempre me pego pensando nesse tipo de carro. É... Gabriel, como que é essa questão do carro ser a mesma plataforma do meu Fiorino? Gente, é uma Fiorino, tá? Eu poderia falar pra vocês que mudam algumas coisas e realmente mudam. Questões mínimas de acabamento, tá? Questões de logotipagem e etc. A rede de concessionárias é diferente. Mas como um todo, é uma Fiorino, tá? Não posso falar pra vocês que não é, porque é. E o que que isso traz de bom? Vocês viram aí no vídeo, na parte da mudança, que nós estávamos com lá seus 13, 14 e fomos baixando. Agora nós estamos com 12,4 km por litro. Isso rodando só na cidade, tá? Só na cidade. Eu peguei alguns trechos de estrada, tá? Alguns trechos de estrada é ótimo. Rodovia, né? Estrada aí já estamos fazendo viagem, etc. Mas rodovia, eu obrigatoriamente pego todos os dias. Então eu peguei esse carro, peguei a rodovia e fui. Consumo, cara, é um absurdo, assim. É muito econômico. Muito econômico. Você vai pegar lá seus 15, 16 km por litro. Fácil, assim. Fácil. Isso não é um exagero, tá? E dentro da cidade, 12,4 aí. Eu acredito que isso vai cair para uns 12. Estamos com o ar-condicionado ligado. Então tem todo aquele porém. Agora, um carro desse tamanho, com a versatilidade que tem, fazendo 12 km por litro, não é para qualquer carro. Uma coisa estranha, que pode estranhar algumas pessoas no começo, vocês estão vendo aí o 360 do negócio, é não ter, sabe? O retrovisor para você olhar para trás. Você ter que se basear aí somente nos retrovisores laterais. Isso é um incômodo no começo, mas depois, cara, fica assim, show de bola para dirigir. Você se acostuma. Muito fácil. Assim, muito fácil. Muito fácil mesmo. Bom, gente, então esse aqui foi o vídeo sobre a cidade, dentro da cidade, mostrar dentro da cidade como é tirar um carro desse, a Partner Rapid. Nós já temos outros vídeos aqui, diversos modelos aí, customizações, melhor assim dizendo, da Partner Rapid que nós fizemos lá no lançamento. Então, se você quer ver mais detalhes aí da Partner Rapid, vai lá nos vídeos de lançamento desse carro. E, cara, tem de pet shopping, coisa de hortifruti, show de bola, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo quais são os próximos modos, carros, ter ciclos ou tomquinhas que vocês querem ver por aqui. Diga-me o que poderia ter acrescentado aqui no vídeo, coisas que a gente poderia ter feito, vídeos que poderiam ser feitos. Como vocês viram, esse não é um vídeo review, tá? Então, a gente vai modificando aí o nosso conteúdo. Beleza? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.